Fala pessoal, PG aqui, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca Pessoal, eu faço live todas as terças e todas as quintas Bateram papo com vocês aí, ouvintes e inscritos aqui do canal E tem algumas dúvidas que são recorrentes Praticamente toda live elas vêm Então, vou fazer essa série de vídeos aqui com algumas dicas Para tirar essas dúvidas, fica mais fácil do que tirar falando, mostrando na prática Então, vamos aqui para a bancada Eu vou mostrar para vocês como é que se isca de forma correta os sheds Inclusive, podendo até fazer essa iscagem do shed De forma aí que fica um anti-enrosco para você Bora aqui para a bancada, eu vou mostrar para vocês Então pessoal, aqui nós temos dois modelos de shed Tem vários modelos de shed no mercado Mas em geral, isso aqui vai servir para praticamente todos eles Lembrando que alguns sheds você tem abertura Por exemplo, você tem esse que é o rabinho de cobra E você tem esse que é o formato de pé E tem outros no mercado também Mas geralmente alguns sheds tem essa abertura aqui Está vendo? Tanto embaixo, quanto em cima Se o seu shed não tiver abertura, não tem problema nenhum Serve também para o seu shed Vamos começar aqui pelo famoso offset Lembrando que tem alguns offsets que tem chumbo aqui Então ele acaba sendo um offset lastreado Dá para você trabalhar no fundo Esse aqui eu vou fazer sem o chumbo Mas dá na mesma Você pode fazer com os dois E vou também fazer para quem gosta de montar com o jig head Esse anzol com cabeça de chumbo Também dá para fazer Vamos começar aqui pelo offset Primeiramente você tem que descobrir aqui Qual é a posição que você vai querer Você vai usar essa parte reta como costas E a parte barriguda como a barriga mesmo Então o que você faz? Muito simples, pessoal Põe ele com a cabeça para cima E o seu offset com a cabeça de lado Você vai passar a pontinha nele aqui Só a pontinha do anzol E já vai virar ele Isso aqui O que você faz aqui agora? Você vira ele aqui E puxa ele até lá embaixo Chegou aqui embaixo Você torce o teu anzol E acaba de encaixar aqui Pronto Vai ficar assim Tá certo? Vai ficar assim Aí o que você vai fazer? Você vai puxar o teu anzol aqui E ver mais ou menos onde ele vai entrar Então eu coloco o dedo aqui Mais ou menos onde ele vai entrar Ele vai entrar aqui Então eu seguro aqui E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou espetar ele aqui Transpassar ele Transpassei Eu só vou empurrar ele aqui E ajeitar ele aqui embaixo No próprio No próprio anzol E aí você tem a montagem pronta Você trabalhar ele na minha água Tranquilamente Se ele tiver aqui a cabecinha Ou uma chumbadinha Se ele for lastreado Aí você pode trabalhar no fundo Porque ele vai afundar Sem problema nenhum Ah, mas onde eu pesco, PG? Tem muito enrosco Então eu quero transformar Essa montagem aqui De forma que não enrosque Tá bom O que você faz? Você puxa ele Esse aqui tem uma aberturinha Tá vendo? Então automaticamente Se eu puxar bem Ele já fica um anti-enrosco Já fica um anti-enrosco Mas se o seu Não tem essa abertura Não tem problema O que você vai fazer? Você vai puxar ele aqui E vai espetar Ele vai ficar com anti-enrosco Quando o peixe pegar Olha só Pegou Virou Fisgou Então você puxa ele aqui Puxa ele aqui Espeta ele aqui Ficou anti-enrosco Tá? O peixe pegou Apareceu um anzol Fisgou Você pode fazer a mesma coisa No outro shed Tá, pessoal? Não tem segredo nenhum No outro shed É a mesma coisa Você vai pegar lá O teu bonitão aqui Vai escolher Você pode usar ele Com o pé pra cima Pode usar ele Com o pé pra baixo Depende do que você quiser Muita gente Muita gente Usa com o pé pra baixo Muita gente Usa com o pé pra cima Acho que dá mais vibração Ou menos Não importa O que você quiser Mas a montagem é a mesma Você vai descer O teu anzol aqui Passou a pontinha Vira ele Virou ele Puxa ele até o final Aqui Torce ele pra dentro E encaixa ele E aí você vai ver Aonde você vai furar O teu anzol Aqui Então você vai ver Onde vai furar Põe o dedo aqui Vai furar aqui Vai Então já fura ele aqui Bonitinho Sempre no meio Pra evitar de ficar pênis Tá montado Perfeito? Tá montadinho aqui Vai trabalhar Bonitinho Tá? Ah, mas eu quero ele Com antinrosco Esse aqui não tem abertura Tá, pessoal? Então esse aqui Vai ficar legal Pra mostrar pra você Encaixa ele aqui Estica essa pelinha dele aqui Pronto Ficou antinrosco Se o peixe pegou Tá nadando lá Coelho Peixe pegou Enroscou Certo? Peixe pegou O anzol apareceu Quero fazer o antinrosco Puxo ele aqui Vou dar uma leve espetadinha aqui Ficou antinrosco Certo? Ah, mas eu não quero Montar com Anzol offset E nem com Anzol offset Lastreado Eu quero montar Com o jig head Dá pra fazer? Dá também Sem problema nenhum Você pode montar De maneira tradicional Como você monta Um camarão normal Você vai Passar ele direto aqui Bem centralizado E Enverga ele lá embaixo Tá? Pronto Tá montado Trabalhar Esse é o tradicional Com o jig head Ah, PG Mas eu quero Um antinrosco Aí nesse caso É só você puxar pra cima? Não Não tem como Porque você passou no meio Aí que você vai fazer? A mesma coisa Que eu fiz Com o anzol Tá? Passa ele aqui Só a pontinha Virou Puxa ele até o final Torce ele aqui Média onde você quer Que ele saia Média onde você quer Que ele saia Passa o dedo E Bem centralizado Fura até o final Ele vai ficar assim Vai ficar Exatamente assim Aí o que você faz? Puxa ele pra cima E transforma ele Também No Antinrosco Tá? Ficou um antinrosco Vai trabalhar assim É o normal Ficou um antinrosco Ah, deixa eu puxar um pouquinho mais Porque ficou muito curto Encosta ele lá Veja onde ele vai sair E Espetro Ficou um pouco curto Agora sim Tá? Eu puxo ele pra cima aqui E transforma ele também No antinrosco Não fica tão bom Como o offset Tá pessoal? Se você quer Um com peso Pra trabalhar Embaixo Pega o offset Com peso Vale muito mais a pena Mas dá pra quebrar o galho Com esse aqui? Dá Fica antinrosco? Fica Se o peixe pegou Aparecer? Vai Mas a haste Do anzol A haste do anzol Gig head É muito menor Do que a haste Do anzol offset Tá? Então pode ser que você perca Muita fisgada aqui Por causa disso Mas é possível fazer? É possível fazer Você faz a mesma coisa aqui Coloca aqui Trabalha com ele Antinrosco Normal Tá? Você pode trabalhar Aqui tá antinrosco Tá vendo? Tá espetadinho no camarão O peixe pegou Abaixou Já fisga Dá pra fazer? Dá Tô mostrando pra vocês aqui Que dá pra fazer Porque tem muita gente Que pergunta Às vezes o cara Não quer comprar mais material É possível fazer? É possível fazer Ah, com o grandão Também dá pra fazer? Dá, olha só Dá pra você fazer também Você vem aqui Vira Vira ele aqui Passa ele até o final Mesma coisa Torce ele aqui Vê mais ou menos Onde ele vai sair Vê mais ou menos Onde ele vai sair Passa ele bem no meio Aqui, ó Tá? E ele vai ficar assim, ó Dá pra fazer? Dá também, ó Vem aqui Coloca o antinrosco Não fica tão bom Quanto o offset Tá? Tá antinrosco O peixe pegou aqui, ó Apareceu a fisga Ó Tá antinrosco Ó, tá antinrosco, ó Tá antinrosco O peixe pegou aqui, ó Apareceu a fisga Perfeito? Dá pra fazer? Dá Não fica tão bom Como o offset Como eu mostrei pra vocês Ó, o offset fica Realmente muito mais Perfeitinho O camarão fica Muito mais perfeitinho Ele fica Muito mais equilibrado Muito mais reto Do que Com o jig head O jig head é muito mais feito Pra camarão mesmo Mas é possível fazer? É possível fazer Sem problema nenhum Vou mostrar aqui pra vocês Só toma cuidado, pessoal Pra vocês espetarem do lado certo Tá? Barriga e costas Então você vem aqui Coloca assim Puxa Venha com ele até aqui Escolhe onde você vai fisgar aqui Transpassa ele normal Não tem segredo nenhum Depois você vem aqui E coloca ele Com o sistema Anti-enrosco Aqui em cima Olha como ele fica Muito mais apresentável Muito mais reto Do que por exemplo Com o jig head E olha a haste Que ele tem Em relação ao jig head Olha o tamanho Dessa haste Olha o tamanho Dessa haste Quando o peixe pega aqui Ele descobre aqui Ele tem uma haste grande Pra ser fisgado Aqui já não Ele tem uma haste bem pequenininha Pra ser fisgado Certo? Mas é possível também Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando que os sheds São vendidos aqui No Espaço Pesca Por unidade Então dá pra você comprar Muitas e muitas cores É um material muito baratinho Um real Um real e pouquinho Tanto os jig heads Quanto os offsets E principalmente os sheds Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Acho que dessa forma Fica mais fácil Pra tirar dúvida Do pessoal que pede Pergunta sempre nas lives Todas as terças E as quintas Sempre às 20 horas Valeu pessoal Não deixa de deixar Aquele like pra gente Se não é inscrito Se inscreva aí no canal Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON